Em um momento em que os ideais democráticos estão enfraquecidos e no qual direitos sociais estão em risco de desconstrução, o advoca se tornou-se uma ferramenta essencial para evitar retrocessos. O curso Formação Executiva em Advocas e Políticas Públicas contribui para potencializar a possibilidade de formação de novas agendas no ciclo de políticas públicas, garantindo assim maior impacto em ações de incidência política. Olá, eu sou Andréia Gozetto, sou coordenadora acadêmica da Formação Executiva Advocas e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, formato live. O curso Formação Executiva em Advocas e Políticas Públicas está estruturado em quatro módulos de 16 horas, totalizando 64 horas no seu total. O primeiro módulo pode ser cursado separadamente, mas os demais módulos, eles têm uma ordem lógica, pois nós estamos tratando do planejamento estratégico de um plano de ação de Advocacy. Esse é o grande diferencial do curso, porque ele é baseado em Problem Based Learning. Então, o participante, desde o seu início, ele já vai sendo incentivado a pensar num problema público para o qual nós vamos criar um plano de ação de Advocacy, nos três últimos módulos. O primeiro módulo, nós trabalhamos com planejamento estratégico com foco em inteligência política. No terceiro módulo, nós trabalhamos com planejamento estratégico com foco em estratégias e táticas. E no quarto módulo, nós trabalhamos o planejamento estratégico de comunicação, para que os participantes sejam capazes de entender como engajar e mobilizar a opinião pública em pró da sua causa. No quarto módulo, também, nós temos um workshop em que os participantes apresentam para os profissionais e experiências em Advocacy que facilitam esse curso, o que foi construído de forma colaborativa. Na modalidade live, o curso é 100% online, ao vivo e mediado por tecnologia. O formato live potencializa a participação de pessoas do Brasil todo, o que garante um aumento substancial no seu networking. Além do certificado digital de uma das mais renomadas instituições de ensino do Brasil e do mundo, você receberá um PED-FGB, que é uma medalha digital. Com ela, você poderá compartilhar nas redes sociais a sua certificação. Espero por você nessa incrível experiência de construção colaborativa de um plano de ação de Advocacy com o apoio dos mais experientes ativistas brasileiros. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma